O que é o Rei Leão? A situação de uma denúncia no WhatsApp, traz aqui essa denúncia novamente Nós falamos sobre a denúncia na escola Presidente Castelo Branco que fica no São Jorge Essa foi a denúncia aqui, a droga rola solta lá no turno noturno Fumam nos corredores e nos banheiros da escola e a diretora só faz mídia dizendo que existe policiamento Nós recebemos a ligação do gestor, é gestor? Nós recebemos a ligação do gestor aqui no programa da Mira No qual ele disse que vai ligar para a polícia para que eles possam fazer a ronda ali Porque, minha gente, é como eu estou falando O bandido quando sabe, quando sabe o que acontece, ele foge Aí os pais ligaram, para você ver a noção, para você ter noção da audiência do programa da Mira Os pais ligaram para o gestor, vários pais ligaram E aí ele ligou para acabar o programa para dizer que vai começar a ter fiscalização mais intensa no colégio Para que esse tipo de coisa não possa voltar a acontecer Parabéns para o gestor, é isso aí, é isso que tem que fazer mesmo A nossa juventude está se perdendo por conta dessas facções, estão sendo aliciadas E muita gente acaba entrando nesse mundo E uma dessas pessoas são os viciados Que vão lá e acham que tem o direito de fazer o que quer, quando quer e onde quiser Só que isso vai acabar aqui em Manaus Vai acabar aqui em Manaus Tá certo, então? E nós vamos chamar aqui, minha gente Mais uma matéria Sobre um homem Que estava atormentando a população no bairro de São José, na zona leste de Manaus Ele foi preso através do cumprimento de mandado de prisão É isso mesmo Aí o que vai acontecer agora? Agora o camarada Vai ficar de boas Atrás das grades Traz aqui na tela do Namira para mim Ocorrência registrada no 9º Distrito Integrado de Polícia O delegado é o Dr. Pablo Giovanni Aqui tem uma celebridade Um inimigo da verdade praticante do mal Que está preso Ele é o zervezeiro É ladrão Usa arma Rompeu a tornozeleira eletrônica É o bichão Esse cara é o seguinte É o Johnny Lima Bezerra De 33 anos de idade Ele foi preso na casa dele No bairro de São José Estava com esta arma E um 32 Cinco munições não deflagradas E a tornozeleira Ele quebrou E estava de boa Pensando ele que o céu estava azul Esse rapaz Vejam só o modo aperante dele Ele vem Em uma via pública E roubou o celular de um cidadão Que estava sentado na porta da casa dele Na sequência Ele tentou assaltar Uma escola municipal Mas esse assalto foi frustrado Aí a polícia Pega, não pega Pega, não pega Pegou Conseguiu Prender O Johnny Lima Bezerra De 33 anos de idade Ele também tinha outra prática Ele ficava Bispando De olho Onde tinha um varal Com roupa íntima Ele ia lá e subtraía Roubava Ele pegava As calcinhas das mulheres E ó Cheirava a calcinha Tu já imaginou um negócio desse? Pode? Cidadão safado Vagabundo, né rapaz? O que tu acha disso, seu Cheo? Nada Não acha nada, né? Também Mas veja bem uma coisa Eu vou perguntar a opinião do cara Nada Mas esse rapaz É o Johnny Ele não é fácil não Ele é perigoso Ele é inociva a sociedade Agora vai parar na cadeia As imagens são de Cheo Que não acha nada Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Péi Obrigado Wanderlei Modesto Olha a situação do camarada O camarada gostar de cheirar calcinha A única coisa que ele vai cheirar agora Vai ser freada de cueca de preso A única coisa que ele vai cheirar agora Vai deixar de ser gaiado Nunca mais vai fazer isso aí Nunca mais vai fazer isso aí Ah, não acredito nisso Pelo amor de Deus Meu amor Joga ela aí, joga ela aí Joga ela aí, joga ela aí Joga onde? Ninguém vai me jogar no galéu não Obrigado pela sua participação Obrigado pela sua gestão Você que me assiste pelo Facebook Pelo WhatsApp E também pelo canal 10.1 Segunda-feira eu volto Vou ali dançar um pouco com a minha esposa Nesse final de semana E segunda-feira Tchau Luiz Tchau minha amiga Bom programa Um beijo